Oi, Fabián. Eu posso ler a quinta questão? Pode. Espera aí, viu? Matheus, está certo? Matheus, conseguiu? Vamos lá, podem prosseguir? Sim, Matheus, tudo certo? Ok, Matheus, vamos lá, ela vai ler. Vamos, Fabián, já está aberto. Quinta questão. Vamos adicionar e depois multiplicar. Primeiro a gente vai fazer na adição, certo? E depois a gente vai fazer na multiplicação como seriam os mesmos números, certo? Para dar o mesmo valor. Como seria na adição, olhando pelas bolas? Seria... Dois mais dois? Sim, dois mais dois. Temos duas bolas em um grupo e mais duas bolas no outro. Então, seria dois mais dois. Certo? Dois mais dois. E quanto daria dois mais dois, Fabiana? Quanto dá, quer dizer? Daria quatro. Dar quatro. Não é isso? Muito bem. E na multiplicação, como seria? Com as mesmas bolas? Para dar o mesmo resultado. Com as mesmas bolas? É, para ter que dar o mesmo resultado. Para ter que dar quatro. Como seria na multiplicação? Seria quatro mais quatro. Não, na multiplicação. Para dar o mesmo resultado. Como seria? Seria dois vezes dois. Que dá quanto? Dois vezes dois. E aí, qual é a parte? Muito bem. Na adição e na multiplicação, né? Daria o mesmo resultado. Dois mais dois. Que dá quatro. E dois vezes dois. Que também dá quatro. Ok? Oi, Matheus. Posso responder a outra? A do bombom? Pode. Como seria na adição? Seis mais seis. Na adição? Se eu somar seis mais seis, quanto é que vai dar? Vai dar um... Será que é seis mais seis? Eu vejo quantos bombons desse lado aqui? Quanto? Três. E desse? Três. Então, como é que é seis mais seis, se não tem aqui? Como é que tem aqui? Três. Tem três. E do outro lado? Três. Então, como seria na adição? Três mais três. Três mais três. Quanto é que dá? Três mais três. Dá seis. Três. E na multiplicação? Como seria? Vamos lá. Sempre que acontece isso, você sabe ou quer que eu lhe ajude? Ok? Você sabe ou quer que eu te dê uma dica? Eu acho que eu sei. Acho que eu tá. Então, de... É. Muito bem. Eu acho que você sabe também. Só que eu vou dar uma dica, certo? Para os outros colegas e para você também. Serve a dica. Sempre que acontece isso, a gente vai observar o quê? Primeiro, a gente vai observar... É. Quantos grupos eu tenho? Quantos grupos eu tenho aqui? Tenho um e tenho dois, não é isso? Dois grupinhos. E dentro de cada grupo tem quantos objetos? Aí é isso que eu vou multiplicar. O número de grupos com o número de objetos que tem dentro de cada grupinho. Certo? E aí? Mas a sua resposta era como? A minha resposta era 3 vezes 6. 3 vezes 6, certo? 3 vezes 6. E quanto daria 3 vezes 6? Porque tem que dar 6. Tem que dar a mesma coisa da adição. Porque não pode mudar o resultado. Vai dar 6 esse número aí? Matheus? E aí? E aí? E aí? E aí? Matheus, vamos lá. Nós temos quantos grupinhos? Vamos ver quantos grupos tem aqui. Aqui tem um, não é isso? E aqui tem quantos? Dois, não é isso? Dois. Dentro de cada grupo tem quantos? Três. Três. Então, na multiplicação, Matheus, vai ser dois, que são dois grupinhos, dois vezes três unidades. Dois grupos vezes três unidades. Vai dar quanto? Três. Hum, tá vendo que deu o mesmo resultado da adição? Tem que dar o mesmo resultado. Viu? Vamos lá. Cadu, vamos para a sexta questão, que já está mostrando aí o modelo. Como é que faz essa questão? Já está dizendo o modelo. E eu falo, volta. A multiplicação também pode ser representada usando a reta numerada. Muito bem. Muito bem. Este aí é o modelo de uma reta numerada. A multiplicação foi duas vezes cinco. Não é isso? Aí ele pulou do zero para o cinco e do cinco para o dez. E é o resultado de duas vezes cinco. Deu dez. Muito bem. Está dizendo que na sexta questão é para calcular o resultado e representar na reta numérica. Então, a gente vai calcular e vai representar nessa reta numérica como foi feito no modelo de cima. Na letrinha A, é três vezes cinco. Quanto é três vezes cinco? Três vezes cinco? Cinze. Vamos lá. E na reta numérica, vamos representar. Deixa eu colocar. Três vezes cinco, colocado, me disse que é quinze. E na reta numérica, vai do zero ao cinco. Do cinco ao dez. Do dez, pula para o quinze. E quanto é quatro vezes cinco, Cadu? Vinte. Vinte. Então, na reta vai pular. Do zero para o cinco. Do cinco para o dez. Do dez para o quinze. E do quinze para o vinte. Guilherme, a câmera está desligada. A câmera está desligada. Vamos lá. Deixa ela ligar agora. Um. Tia. Um. Eu já fiz a sexta e a sétima questão. Tá certo. A gente esperava, viu? Um pouquinho. Porque aí você fica ansioso para fazer e depois fica... Tem paciência para esperar. Vamos para a sexta e a sétima questão. Não é isso? Vamos para a sexta questão. Para a sétima. Tudo certo, Kennedy? Está acompanhando? Pedro também está acompanhando direitinho? Tá? Tá? Muito bem. Vamos lá. Na sétima questão, eu pede para completar a tabuada da multiplicação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a do 1, certo? Vamos, João. 1 vezes 1. 2 vezes 1. 2. 3 vezes 1. 3. 4 vezes 1. 4. 5 vezes 1. 5. 6 vezes 1. 6. 7 vezes 1. 7. 8 vezes 1. 8. 9 vezes 1. 9. E 10 vezes 1. 10. 6. Sempre que o número for multiplicado por 1, é o mesmo número. Vamos, Igor. Vamos para a do 2. Igor? Igor? Vamos para a tabuada do 2. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 2. 2. Deixa eu colocar de outra cor aqui. 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 1. 4. 3 vezes 2. 3 vezes 2. 3 vezes 2. 4 vezes 2. 4 vezes 2. 4 vezes 2. Aham. 8. 8. 5 vezes 2. Dez Seis vezes dois Doze Sete vezes dois Quatorze Quem tá lhe ajudando? Ninguém Ninguém E essa voz rápida A carinha dele Vamos pensar, viu, Igor? Quero vocês pensando Oito vezes dois Oito vezes dois Dezesseis Nove vezes dois Nove vezes dois Oito Quanto? Dezoito E dez vezes dois Vinte Muito bem Vinte Tia Oi Oi, Guilherme Matheus Tia Posso fazer do cinco? Não quer dizer do quatro? Pode Você quer do três, Matheus? É Pode ser do três Vamos lá Três vezes um Três 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 Vezes dois Cinco Muito bem Três 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 Nove 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 Três Três Vezes quatro Doze Três Três Vezes cinco Quinze Três Três Vezes seis Dezoito Dezoito Três Vezes sete Ou sete Vezes três Dado o mesmo Dezenove Não Se seis Vezes três É dezoito Como é que Três Vezes sete Vai ser dezenove Só uma Mais Não é Só um Quanto? 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 Vinte Quase Chegou perto Vinte É Três Vinte e um Três Vezes oito Oito Vinte e quatro Certo Nove Vezes três Vezes três Vezes três Vezes três Certo Dez vezes três Vezes três Trinta Certo Muito bem Matheus Vamos lá Agora na do quatro Não é do cinco Não é do cinco, Guilherme? Não é do quatro? É do quatro É do quatro? Então vamos lá Pra do quatro Quatro vezes um Quatro Quatro vezes duas Duas vezes o quatro Oito Três vezes o quatro Doze Quatro vezes o quatro Dezesseis Cinco vezes o quatro Vinte Seis vezes o quatro Vinte e quatro Sete vezes o quatro Vinte e oito Oito vezes o quatro Trinta e dois Nove vezes o quatro Trinta e seis E dez vezes o quatro Quarenta Quarenta Certinho Agora vamos pra do cinco Vamos, Fabiana, pra do cinco 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 vezes um Cinco Cinco vezes dois Um Dez Dez Cinco vezes três Trinta e cinco Você soma de cinco em cinco Você junta Cinco mais cinco Mais cinco Quinze Quanto Quinze Quinze Quatro vezes cinco Doze Gente, diminuiu Deu quinze E agora quatro Aumentou Você pode fazer do jeito que a Tia ensinou Como foi Só é somar cinco a mais Não deu quinze? Se você somar mais cinco Vai dar o resultado Vinte E cinco Vezes cinco E agora Se você não consegue fazer do jeito que a Tia ensinou Que as pessoas se sentirem E agora Se você não consegue fazer do jeito que a Tia ensinou E agora Se você não consegue fazer do jeito que a Tia ensinou Fabiana? Olá. Vamos somar, então, o resultado do último, que foi 4 vezes 5, que deu 20, mais 5. Quanto é o 20 mais 5? O que é o 5, 5 vezes? 5, 5 vezes? É, é o 5, 5 vezes. Ou a gente deu 5, 20, mais 5. Se a gente for somar de 5 e 5, ó, não é o 5, 5 vezes? Vamos imaginar que cada dedo é 5. 5, mais 5. 5, mais 5, mais 5, é 10. 10, mais 5. 20. 15, mais 5. 20, mais 5. 20, mais 5. 20, mais 5. 20, 21, 22, 23, 24, 25. É isso? 20, mais 5. 25. Agora, o 6 vezes o 5. O 6 vezes o 5. O 6 vezes o 5. A gente não já deu 25? 25, mais 5. Vamos lá, Fabiana. Vamos de 5 em 5 de novo, certo? É o 6 vezes o 5, certo? Vamos imaginar que cada dedo é 5. 5, mais 5. 10. 10, mais 5. 15. 15, mais 5. 20. 20, mais 5. 25, mais 5. Conta aí no seu dedinho. 25, aí você conta. 25. 26. Vai lá. 26. Só 27, 28. 27. Gente, Fabiana, esqueceu dos números todos. 27, 28. Você vai contar 5, tia. Você já tem 25. Aí você vai contar. 26, 27, 28, 29. 30. Certo? Vamos lá. Agora, 7 vezes 5. 7, 7 vezes 5. 5, 7 vezes. Vamos lá? Vamos lá. 5, mais 5. 10. 10, mais 5. 15. 15, mais 5. 20, mais 5. 20, mais 5. 25, mais 5. 30, mais 5. 30, mais 5. 30, mais 5. Já está dizendo. 30, mais 5. 30, mais 5. 30, mais 5. 35, 35. 30, mais 5. dizendo. 30 mais 5. 30 e 5. Viu? Vamos lá. Agora, 35 deu o último. 35, porque foi 7 vezes 5. 8 vezes 5, vai dar quanto? 8 vezes 5 é... 35 mais 5. 36, 37. 36, 37, 38, mais 2. 39. Fabiana, você tem que ficar... Presta atenção. Você tem 5 dedos. Você tem que olhar pro dedinho e contar os dedinhos. Você tá olhando pra mim e não tá olhando pro dedinho. Você tá perdida na conta, ó. Não é 35? Vamos somar mais 5 agora. Que é o 8 vezes 5. 35, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 30. Depois de 39, é quanto? 39 e 40. 40. Muito bem, 40. Vamos lá. E 9 vezes 5? 40 mais 5. Vamos contar de novo. 40. 41, 42, 43, 44, 45, 45. Certo? 45. 9 vezes 5, 45. E 10 vezes 5, vai ser 45 mais 5. 46, 45, 46, 47, 48, 49. E 49, 49 e 50. 50. Ok. Vamos trabalhar mais essa tabuada, né, Fabiana? Se Deus quiser. Gente, todos conseguiram fazer? Acompanhou direitinho? Sim? Ok. Vocês sabem que hoje, né, só duas aulas, porque tem aulas de inglês aí chegando, certo? Tô abrindo aqui o meu telefone. Eu posso sair. Até amanhã. Se Deus quiser. Até amanhã, tia. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, que já vai acabar. Eita, só tem... Até amanhã, tia. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.